Fala aí, galerinha! Tudo bem com vocês? Vamos dar início à primeira aula do curso Física para o Enem, Comportamento Térmico dos Materiais. A aula de hoje é a aula 1, Comportamento Térmico dos Sólidos. Não esquece de se inscrever no canal na Academy Brasil, dá um like nesse vídeo e compartilha com os amigos, beleza? Bom, experimentos simples do nosso cotidiano, eles nos revelam que as dimensões dos corpos geralmente aumentam quando são aquecidos e diminuem quando esses corpos são resfriados. Quando as dimensões aumentam, a gente costuma chamar esse fenômeno de dilatação térmica. E quando as dimensões diminuem, a gente costuma chamar de contração térmica. O aquecimento faz com que cada partícula que constitui o corpo, átomo ou molécula, vibre mais intensamente, portanto, com a maior energia térmica. Então, com isso, essas partículas acabam se afastando de suas posições de equilíbrio e aí as dimensões do corpo acabam aumentando. Como você pode observar, essa figura aqui traz um esquema simplificado das alterações sofridas nas dimensões de um corpo, quando ele está frio e quando ele está quente. Observe que quando ele está com a baixa temperatura, aqui nessa fase A, as partículas se afastam um pouco da posição de equilíbrio quando comparada com a fase B, em que o corpo tem mais energia térmica, portanto, tem uma temperatura mais alta, e as partículas acabam se afastando mais da posição de equilíbrio. Certo? Então, quando a temperatura de um corpo sólido aumenta, então, qualquer distância entre esses dois pontos tomados, na verdade, qualquer distância entre dois pontos tomados nesse corpo, aumenta também. Isso a gente chama de dilatação térmica linear. Então, é o caso, por exemplo, do comprimento de uma barra e do raio de uma esfera. Então, vamos considerar uma dilatação térmica linear nessa barra, nessa barra esquemática, onde a gente tem um comprimento inicial, temos uma temperatura inicial, θ₀, temos um comprimento final, L, temos uma variação de comprimento, quanto foi adicionado aqui no comprimento da barra, ΔL, e temos uma temperatura final, θ. Então, se nós considerarmos essa barra metálica, uma temperatura inicial, θ₀, e se a gente alterar essa temperatura para θ, um θ final, então, o comprimento vai deixar de ser comprimento inicial e vai passar a se tornar um comprimento final. Então, se nós tivermos essa variação de temperatura também, esse Δθ positivo, então, a gente tem a dilatação térmica linear, porque houve um aquecimento. Se ele for negativo, então, a gente tem uma contração térmica linear, porque ele foi resfriado. Eu acho que eu cometi um agafo, eu acho que eu disse porque a variação de temperatura foi negativa, na verdade, foi positivo. Então, ele aumentou as dimensões porque a variação de temperatura foi positiva, então, teve uma dilatação. Se a variação de temperatura for negativa, então, aí a gente tem uma contração, certo? Então, se a gente fixar uma determinada variação de temperatura Δθ para a barra de mesmo material, a gente pode considerar uma coisa muito importante, que a dilatação térmica linear vai ser proporcional ao comprimento inicial. Então, quanto maior o comprimento inicial, maior a dilatação térmica linear. E isso quando se fixa a variação de temperatura, ela não se altera. E quando você compara duas barras, tá bom? Agora, se a gente considerar para uma mesma barra, uma única barra, as dilatações térmicas lineares, né? ΔL, elas são proporcionais às respectivas variações de temperatura. Então, isso significa que quanto maior a temperatura, quanto maior a variação de temperatura da barra, maior essa dilatação térmica linear, ok? E o último ponto que a gente tem que considerar é que se a gente fixar os valores de Δθ e de L₀, o comprimento inicial e a variação de temperatura, para barras de materiais diferentes, e aí a gente vai verificar que as dilatações térmicas lineares, obviamente, serão diferentes. Então, assim, se a gente reunir essas três propriedades, esses três pontos que a gente acabou de discutir no slide anterior, então, a gente pode escrever a lei da dilatação térmica linear, que é ΔL igual a α vezes L₀ vezes Δθ. Esse L, aliás, esse ΔL é a variação de comprimento, comprimento final menos comprimento inicial, esse α é o coeficiente de dilatação térmica linear, esse L₀ é o comprimento inicial, esse Δθ é a variação de temperatura, temperatura final menos temperatura inicial. Então, o α, ele é o coeficiente de dilatação térmica linear, ele é um fator característico do material que constitui, no nosso caso, no nosso exemplo, a barra. Então, a sua unidade de medida no SI, Sistema Internacional de Unidades, é o K⁻¹, que a gente lê de Kelvin, a gente lê, né, Kelvin recíproco, tá? E como as variações, né, nós vimos lá nas aulas de variação de temperatura, conversão das escalas, então, como as variações de temperatura nas escalas Kelvin e Celsius são iguais, o valor do coeficiente nessas α, nessas duas escalas, também serão iguais. Então, a gente pode usar, por exemplo, grau, aliás, Celsius recíproco, no lugar de Kelvin recíproco, ok? Vale lembrar que esse α, o coeficiente de dilatação térmica linear, ele não é uma constante, ele é um valor que se altera, depende da temperatura e também do material. Então, por exemplo, né, que você observa que... que para substâncias diferentes, né, nós temos coeficientes diferentes e a temperatura diferente, esses valores também se alteram. Aqui é para o caso de 0 grau Celsius, tá? Medidas a 0 grau Celsius. E aí vamos ver uma questão aqui desse assunto. Um longo trilho constituído de um material cujo coeficiente de dilatação linear é 2,5 vezes 10⁻⁵ graus recíproco, Celsius recíproco, perdão, tenha 0 grau Celsius, um comprimento de 1.000 metros. Ao ser aquecido até a temperatura de 1 grau Celsius, seu comprimento aumenta. Qual a dilatação linear do trilho a 1 grau Celsius? A primeira coisa que você tem que fazer é anotar os dados. O coeficiente de dilatação linear α é 2,5 vezes 10⁻⁵ Celsius, o Celsius recíproco, o L₀, o comprimento inicial, são 1.000 metros, que a questão disse, e a variação de temperatura é de 1 grau Celsius, né? Ele estava em zero e passou para 1. Então, o que a gente tem que fazer é aplicar a expressão matemática para a dilatação térmica linear e substituir os valores. Então, ele quer saber qual é a dilatação linear, né? Então, essa variação é o que a gente quer saber, repete. O α, a questão deu, disse que é 2,5 vezes 10⁻⁵, então, substitui, vezes o comprimento inicial, é 1.000 metros, né? Está aqui a questão disse, e a variação de temperatura foi 1. Então, resolvendo esse produto aqui, a gente tem que a variação de comprimento, ou seja, a dilatação linear do trilho, foi de 2,5 vezes 10⁻⁵ metros, ou 0,025 metros. Uma questão do Ita diz o seguinte, o vidro pirex representa maior resistência ao choque térmico do que o vidro comum, por quê? Item A, possui alto coeficiente de rigidez, item B, tem baixo coeficiente de dilatação térmica, item C, tem alto coeficiente de dilatação térmica, item D, tem alto calor específico, ou item E, é mais maleável que o vidro comum? Bom, no momento do choque térmico, o material que possui o menor coeficiente de dilatação térmica é o mais resistente, né? Uma vez que ele sofrerá uma menor dilatação, né? E assim, não comprometerá a sua estrutura. Então, observe que o vidro pirex, ele apresenta maior resistência ao choque térmico, porque ele tem um coeficiente de dilatação menor. Então, por esse motivo, é o item B, tem baixo coeficiente de dilatação térmica. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal NaCADME Brasil, comenta suas dúvidas e sugestões para as próximas aulas e cursos, beleza? Até a próxima aula! Tchau! 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 Tchau!